E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. A primeira será a RX 550 de 2 GB e a segunda será a GTX 750 Ti também de 2 GB. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos. A sua senhora é o Intel Core i5 de décima geração 10400F, 32 GB de memória operando 2666 MHz e teremos a placa-mãe ASUS TUF Z490. Já peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações novos vídeos, deixe seu like que ajuda a nossa canal a crescer demais, compartilha e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o PUBG. A gente rodou ele em 720p, precesse no baixo. A GTX 750 Ti ficou na frente com 78 de média e 40 de mínima. E a RX 550 ficou com 62 de média e 28 de mínima. Chegamos agora ao Valorant. A gente rodou ele também em 1080p, precesse no médio. A GTX 750 Ti ficou na frente com 141 de média e 101 de mínima. E a RX 550 ficou com 126 de média e 90 de mínima. Chegamos agora ao Fortnite. A gente rodou ele em 1080p, precesse no baixo. A GTX 750 Ti continua na frente com 98 de média e 43 de mínima. E a RX 550 ficou com 95 de média e 39 de mínima. Chegamos agora ao Code Warzone. A gente rodou ele em 720p, precesse no baixo. A GTX 750 Ti ficou na frente com 67 de média e 50 de mínima. E a RX 550 ficou com 57 de média e 41 de mínima. Chegamos ao último jogo da bateria de teste que será o Battlefield V. A gente rodou ele em 720p, precesse no baixo. A RX 550 ficou na frente com 87 de média e 55 de mínima. E a GTX 750 Ti ficou com 84 de média e 57 de mínima. Chegamos agora ao quadro geral. O 4x 500 soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A GTX 750 Ti é a ganha do comparativo. Afinal, ganhou de 4 dos 5 jogos testados. Ficou com 93,6 de média e a RX 550 ficou com 85,4 de média. Isso significa uma vantagem de 9,6% da GTX 750 Ti sobre a RX 550. Bom, chegando ao final desse comparativo, a gente consegue ver que a GTX 750 Ti é superior à RX 550. Embora seja o GPU mais antigo, uma arquitetura mais antiga, ainda assim não consegue ficar à frente da RX 550. E além por recursos CUDA, vários recursos interessantes para streaming, eu ainda consigo recomendar a GTX 750 Ti. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma